Vem da Belina de última regata Juliana vem aqui mais interior não se vai safar acho eu Acho que esta malta vem toda a abrir e por cima a vento rodou um pouquinho Mas aqui acho que a Vera ainda vai passar Se calhar a Vera é a única que passa Se calhar a Vera é a única que passa e o Pedro vai ficar em tão lado Uuuu e o Pedro passou Que sorte Eu acho que passou Chico mais atrás Teresa no fundo Vamos acompanhar para o pau Vamos acompanhar para o pau Pedro Espera Foga a vela Atenção as pichas Ju Olha as pichas Ju Uma Do Um Do Um Um Vamos lá. Manel, está fixe a regata. Se está fixe a regata, estás a ver. Tu não estás a fazer nada, meu. Manel, trabalha o barco, porra. Ele era aqui, esqueci-me de tirar os outros. Vamos ver aqui o espaço, vai dar confusão. Vamos lá. O que é isso? O que é isso?